Olha, essa história do ABC, essa situação do ABC, ela tem várias digitais para o fracasso do ABC na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, este final de semana, desesperador para o ABC. Primeiro, não tem como isentar o presidente Bira Marques dessa situação. O presidente Bira Marques adotou uma política que para o futebol, ela é muito complicada, que é a política da contenção de gastos, que é de apostas, que é de trazer jogadores desconhecidos e de qualidade técnica duvidosa. Tem gente que canaliza a culpa, a responsabilidade, para o executivo de futebol, para o Marcelo Segurado, que foi embora. Ele tem parcela de culpa, ele e o Rafael Lacerda tem, mas a política de contratações do clube não é feita pelo executivo de futebol e nem é feita pelo técnico de plantão. Eles respondem à política de contratação estabelecida pelo clube. Não contratem jogador caro. O teto aqui é cinco, é dez, é quinze, é vinte, é cinquenta. Então, não vamos blindar ninguém. Ah, Marcelo Segurado foi embora, pau nele. Rafael Lacerda foi embora, pau nele. E vou fazer média com o presidente que está aqui. Não, as digitais do seu Bira Marques estão às dez nesta campanha fracassada que o ABC está fazendo até agora.